Olá, olha eu aqui novamente, meu nome é Tatiana e Souza, dividindo então com você um pouco, né, hoje o assunto relacionado à gestão. E eu gostaria, primeiro, de pedir desculpa porque a gente não tem a luz adequada, não tem a câmera adequada ainda, mas isso é por pouco tempo que eu tenho certeza que nós vamos adaptando o nosso modelo de compartilhar o conhecimento e nós vamos nos tornando cada vez melhores, né, e eu gosto muito de falar que o ótimo é inimigo do bom, e antes feito do que perfeito, então justamente por isso a gente não vai parar de fazer as nossas gravações, independente se a câmera tá boa, se a luz tá boa, se a voz tá boa, se não, se tá com eco, se tá sem eco, mas a gente vai, claro, trabalhar sempre pra poder melhorar os recursos e poder, né, disponibilizar pra vocês cada vez mais uma sensação bacana em assistir os nossos vídeos. Bom, hoje, falando um pouco a respeito de gestão, eu gostaria muito de começar falando a respeito de algo que, às vezes, me incomoda um pouco da maneira com que as pessoas tratam gestão de pessoas. Na grande maioria das vezes que eu pergunto a respeito de gestão, as pessoas me falam que gestão de pessoas geralmente tem a ver com recursos humanos, com RH, profissional de recursos humanos. E eu tento sempre explicar de uma maneira bastante de fácil entendimento que gestão de pessoas, na verdade, não é feita pelo profissional de recursos humanos, a gestão de pessoas é feita por profissionais que precisam lidar diariamente com pessoas e influenciar pessoas dentro da sua alçada do dia a dia. Geralmente, né, essa necessidade acaba vindo aí perante a liderança, né, perante as pessoas que assumem cargos de liderança dentro da organização. O gestor de pessoas, ele é um gestor, né, que administra, que influencia e que faz com que as pessoas, de uma maneira bastante gostosa, né, ou uma maneira bastante sutil, chegue aos resultados que a organização necessita. Gestão, existe vários modelos de gestão. Tem gestão de projetos, tem gestão financeira, tem gestão da controladoria, tem gestão de recursos, tem gestão de estoque, existe vários modelos de gestão. Gestão de pessoas é só mais um desses modelos, mas que a gente precisa identificar, né, dentro do nosso dia a dia, qual a necessidade de novas competências pra eu, como gestor de pessoas, né, poder aí implantar, né, novas melhorias, aumentar a satisfação das pessoas que trabalham à minha volta, conseguir influenciar essas pessoas de uma maneira mais positiva. Gestão de pessoas, então, é tudo o que você precisa fazer pra influenciar as pessoas à sua volta, independente do seu cargo. Claro, divida a questão do conhecimento, da gestão de pessoas com o profissional de recursos humanos. O RH, ele ajuda o gestor de pessoas a se desenvolver e, justamente por isso, melhorar o seu processo de gestão das pessoas à sua volta. Então, eu quero, né, essa dica de hoje. Então, uma dica bastante rápida na divisão, principalmente, do RH com a gestão de pessoas, sabendo que as duas coisas, né, são coisas totalmente, né, as duas alçadas, responsabilidades, são responsabilidades totalmente diferentes. Espero poder aí ter contribuído um pouco, né, com o seu modelo aí mental a respeito de gestão de pessoas. E, em breve, estarei, né, dividindo muito mais conhecimentos, muito mais ferramentas, muito mais coisas bacanas a respeito de gestão de pessoas. Tudo bem? Espero que você curta o nosso canal, que você assine o nosso canal, estará aí disponibilizar também as nossas redes sociais. Se você tiver algum assunto bacana, né, mande pra gente, a gente vai estudar, vai dividir esse conhecimento com você, porque é um enorme prazer poder exatamente estar nessa proximidade com você no dia de hoje e muito, né, com toda certeza amanhã e depois, e depois. Tudo bem? Ótimo dia de trabalho pra você. Espero poder ter ajudado aí um pouquinho no seu dia a dia. Tchau, tchau.